E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei para falar com vocês sobre Visco Girl. Aí você me pergunta, o que é isso, Madalena? Visco, na verdade, é um aplicativo de edição de fotos que está sendo usado agora como redes sociais também. Então as meninas vão lá, editam suas fotos e publicam nesse mesmo aplicativo. E aí está a febre na internet, toda garota quer se transformar numa Visco Girl. E aí eu gosto de pôr a mão na massa e vim te ensinar a fazer todos os acessórios que elas mais usam. E aí você me pergunta, do que é que elas gostam? Elas gostam muito de mix, tanto de colares, como anéis, como pulseiras. Elas adoram cores, tanto nas unhas, uma de cada cor, por favor, como nos óculos. As scrunchies, elas tanto usam no cabelo, como usam como pulseira. No meu caso eu coloquei uma bandana, que super dá certo também. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixe o seu like, comenta, compartilha. A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, pode me marcar, usar e chegue, mandar, aprendi com você. Agora chega de blá blá blá, e bora lá, que eu vou te ensinar. Começo pegando a tulipa, colocando um pouco de cola de silicone dentro, pego o tassel, posiciono no centro da tulipa e pressiono para colar bem. Faço isso com todas as cores. Depois eu pego um alicate de bijuteria e uma argolinha. Abro, passo a tulipa pela argolinha e também vou colocar esse elo de pulseira. Se você não tiver, só a argolinha já é o suficiente. Para o búzio é a mesma coisa. Eu abro a argolinha, coloco o búzio e depois coloco o elo da pulseira e fecho. Eu faço isso em todos. Agora é bem simples. Eu pego um fio de silicone e vou passando pérolas por dentro dele. No meu caso, eu coloquei oito pérolas, aí coloquei um tassel. Coloquei mais oito pérolas e coloquei mais um tassel. Esse mesmo processo eu repeti com os búzios. No final é bem simples. Eu junto todas as pérolas, corto o excesso de silicone e vou dar de três a quatro nozinhos. Passo o silicone por dentro de uma das pérolas e puxo para o nó se esconder por dentro dela. Aí eu coloco a outra pontinha do silicone para o outro lado e também passo por dentro de outra pérola. Puxo e corto o excesso do silicone. Vai ficar assim. E eu repeti esse processo por várias vezes. Observe a posição dos búzios para que eles fiquem virados todos para o mesmo lado. Aí eu aproveitei outras pecinhas que eu tinha por aqui e fui colocando conchinhas, búzios, tasséis, tudo que eu tinha por aqui. Cortei duas trilhas de tecido, uma medindo 60 por 8 e a outra 48 por 8. A menor eu dobro ao meio, na largura e depois no comprimento. Junto as duas pontas e corto fazendo um bico. Eu faço um bico bem alongado. Veja que aí no início eu deixo um centímetro. Fica assim. Depois na tira maior, eu passo cola em todo o comprimento e dobro ao meio. Dou apertadinhas para colar bem e deixo secar. Na que tem o bico, eu passo cola da metade para o final do bico, dobro o tecido e pressiono. Repito o processo na outra ponta, passo cola no bico e deixo um espaço de mais ou menos quatro dedos no meio. Deixo secar e essa abertura vai servir para mim auxiliar a desvirar o tecido. Eu usei uma tesoura para desvirar. Vai ficar assim a pontinha e eu faço o mesmo do outro lado. Depois da abertura que ficou no meio, eu dobro, passo cola e pressiono o tecido por cima. Deixo secar. Pego um elástico e um grampo de cabelo. Na tira maior que eu fiz, eu vou passando o grampo com o elástico por dentro. No final, eu corto o excesso do elástico. Dou vários nozinhos. Nó simples mesmo. Dou vários para ficar bem firme. Corto o excesso do elástico e dei uns pinguinhos de cola para me certificar que esse elástico não vai soltar. Depois, eu pego uma parte do tubo e vou colocando por dentro da outra. aí eu passo cola e pressiono para fechar essa abertura. Deixo secar. Depois de seco, eu pego a outra tirinha com a pontinha e dou um nozinho por cima daquele acabamento que ficou por baixo. Para os brincos, o processo é o mesmo. Eu vou abrir os elos, as argolinhas de bijuteria e vou passar o búzio por dentro. Fecho. Fica assim. E agora, mais simples, impossível. Eu abro a argola e vou pegando as pérolas, vou passando por dentro da argola. Eu coloquei de duas em duas. Eu coloco duas pérolas, coloco um búzio, depois mais duas pérolas, mais um búzio. Repito até o final. Eu coloquei três búzios por argola. Quem me acompanha lá nos stories sabe que essa argola eu comprei bem baratinho e me custou apenas R$ 1,00. Está vendo que dá para entrar na tendência gastando bem pouquinho. Aí você observa a posição dos búzios para eles ficarem para o mesmo lado. Vai ficar assim. E eu também fiz uma com pérolas e búzios naturais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.